Sejam muito bem-vindos ao Teatro Sada Bandeira. Esta é uma noite especial, é uma noite onde vamos comemorar o amor. Vamos falar de relações que estão bem, vamos falar de relações que estão mal, vamos falar de relações que nem estão e vamos falar, no fundo, de pessoas que gostavam de estar numa relação mas não conseguem porque a cara também não ajuda. Mas não nos vamos alongar mais. Eu quero que recebam com um forte aplauso o homem que vos trouxe aqui e que fez esta voz-off que não há dinheiro para mais. Senhoras e senhores, recebam com um aplauso, Rubem Branco. Muito boa noite, Tada Bandeira! Sejam muito bem-vindos! Uma noite muito especial. Antes de mais, um enorme salva de palmas para todos vocês que conseguirem ouvir hoje. Muito obrigado! Há aqui pessoas e isso é bom. Já não é mau, a ver pessoas já não é mau. Pois é! Um dia muito especial. Este espetáculo é dedicado ao Dia dos Namorados. Eu já fiz, o ano passado, um especial do Dia dos Namorados. Que fiz ao vivo e depois saiu para a net. Por palmas quem é que viu ao vivo? Algumas pessoas por palmas quem é que viu na net? Ok, sinal que foi bom o suficiente para vocês voltarem. Também só vos queria enganar uma vez, por isso está tudo. Daqui para a frente, este espetáculo, vou ter aqui alguns convidados, alguns deles vocês já viram. E o caminho para este espetáculo foi ligeiramente diferente. Eu no meu canal lancei uma série sobre relações. Eu sei. Pelo menos uma pessoa viu. Uma pessoa viu de 4 episódios. Como é óbvio, a pessoa que vê o meu trabalho é deficiente. Podia ser, um gajo falava e dizia Cristiano Ronaldo e ele, Fiz, não sei o quê. Não, é um deficiente na fala. Olá, cavalheiro, como está? Sentado. Ah, eu reconheço esta voz. Há uma pessoa que surge em todos os meus espetáculos, que já assumiu vários nomes, mas é uma lenda do que toca a ser um chato do caralho. Como é que estás? Ainda bem, estou bem. Ainda bem. Vamos deixar por aqui a nossa conversa. Já agora por palmas quem é que viu essa série? Ok, ok. Correio, correio. Essa série foi uma ideia que eu tive à conversa com o meu grande amigo Hugo Soares. Disse, pá, era gira a gente fazer uma série sobre o Dia dos Namorados. Eu disse, sim. Pá, mas a gente agora vai fazer o host ao Pai Natal em Dezembro. E eu, pois é. Então a gente fez o host. E eu disse, pá, era bacana fazer a série. Sim, mas é em Fevereiro. Então, quanto tempo é que nós temos? Pá, semana e meia. E eu, para fazer 4 episódios, e eu, sim. E eu, claro que dá, pô. Estás a falar com um artista. Só que eu estava a escrever aquilo e eu estava a pensar, isto é Hollywood. Ninguém vai rejeitar nada do que está no guião porque são artistas muito bem pagos. Depois lembrei-me que não. E então eu tive uma conversa muito simpática com o meu querido amigo Nuno Acerda porque há uma das cenas em que eu estou a dizer que uma pessoa, quando começa uma relação e se houver aqui homens que estão numa relação há pouco tempo ou que conheceram uma pessoa especial há pouco tempo sabem que isto é verdade. Há coisas da nossa vida que deixam de fazer sentido sem aquela pessoa. Há coisas que nós já não gostamos de fazer. E então, numa das cenas, eu disse, pá, era muito giro. Eu ia jantar com uma miúda e dizia, pá, não dava porque não dava para estar com outra pessoa. Pá, eu estava a jogar e dizia, não dava. Mas afinal, o não dava era sobre uma senhora que me estava a chupar a pila que eu dizia, pá, não dá. Depois disse, pá. E depois eu digo outra vez, é pá, já disse que não dá. E quem me estava a chupar a pila ao final era o Nuno Acerda. E eu disse, que ideia de gênio e vou-lhe contar. Eu disse, puto, vou fazer uma série, o gajo. Bacano. Pá, quero que tu entres. Aí que fiz. Vamos chupar as a pizza. E aí foi o primeiro contacto do Nuno Acerda com o mundo da televisão. Estou a brincar. Eu já tinha chupado a pizza ao Fernando Rocha antes. Mas, mas, atenção, vocês estão a dizer, ah, Deus, vou a ver. Vocês não têm noção da dedicação daquele monstro. Cida para quem não viu, eu estou sentado assim no sofá, gasta-se a rir lá atrás. Eu estou com o comando depois se deixa na mão e estou a dizer, epá, não dá. E sai uma cabeça. Digo, epá, não dá. E à segunda vez que eu digo não dá, puxo assim e vem Nuno Acerda. Eu não sabia que estávamos a falar de um ator de método. Porquê? Porque quando eu o puxo, eu percebo que nos 15 segundos anteriores ele tinha estado a puxar cusco para a boca. Eu não estou, eu juro que eu não estou a gozar. Eu juro. Então, quando eu falo, não dá, pá, o Acerda sai. Parecia, estão a ver aquelas fontes do menino a mejar. Era isso, mas pela boca. Não dá. E o gajo, dã. Mano, eu quando olho, tenho ao meu lado a magane com uma peruca loira, o Acerda olhar para mim todo babado e eu com uma mancha de saliva dele que ia desde o umbigo até aqui. E eu, mano, cuspiste-me todo. E eu, meu, é dedicação. Está bem, mas dedica-te um bocadinho menos. Está-se bem, está-se bem. O gajo continuava a meter um bocadinho cuspo, já não era tanto. Qual é que era a dificuldade disto? E quando nós estávamos a gravar esta merda, o Bote, que foi um colega que também participou desse episódio, está sentado no chão. E ele está com uma câmera apontada só para a cara do Acerda. Como é óbvio, esse plano nunca saiu para a internet. Porque é um homem feito, com a cabeça pousada aqui, assim. É acaso para dizer que estava com um sono do caralho. Não tem de rir todas. E assim que o gajo diz a ação, o gajo começa. Para quem tem gatos, imagine o vosso gato quando vai vomitar. Igual. Só que o Acerda ajudou muito. Houve um episódio que foi dedicado ao sushi. Eu odeio sushi. Então eu disse ao Acerda, ao Acerda, pá, obrigado pelas palmas. Não sei se gosta de sushi ou odeio a sushi também. Detesta sushi. Por palmas, quem é que gosta de sushi? Ok? Por palmas, quem é que não gosta de sushi? Ok? Está ela ou por ela ou comecem a porrada? Eu fico do lado dos que não gostam. E eu disse ao Acerda, Acerda, há um episódio em que nós vamos precisar de sushi. E o gajo, tranquilo. O gajo foi comprar o sushi, nós estávamos em casa a gravar, recebe uma chamada do Acerda, não consegui atender. Recebe a segunda chamada do Acerda, não consigo atender. Há terceira vez, não me liga, manda mensagem e diz Puto, estou à porta, despacha-te, o sushi está a arrefecer. Por momentos eu pensei, Ah, mas... Ah, não, é o Acerda, então faz todo o sentido que isso tem a acontecer. Mas foi uma experiência. Fiz falar de relações, para quem não viu e para quem está aí em casa que ainda não viu, eu falei de todos os estágios de relações. E é fiz quando uma relação começa, é uma merda quando uma relação acaba, eu entendo tudo isso. Principalmente, quando nós somos conhecidos. Não de conhecidos como eu, malta que é mesmo conhecido. Porque houve uma relação que acabou há pouco tempo, mano, que deu o que falar. Acha aqui. E o pique. E assim que eu vi isto, eu disse, ainda bem, graças a Deus, Deus é justo, que eu tenho um especial do dia dos namorados para poder falar disto. Por palmas, quem é que não sabe o que é que se passou? Ok? Ok? Meia dúzia de pessoas era o que me chegava. Porque se toda a gente soubesse, eu não podia fazer o texto, porque vocês já sabem o que é que se passou. Agora, para quem, uma pessoa aqui que bateu palmas, como é que se chama? Uma das pessoas. Filipe, tu estás desse lado, está calado. Eu disse daqui, e sou eu disse, oi? Telmo? Não, o Telmo não, com o Telmo eu conheço. Mais alguém que eu não conheça. Rui, como é que estás, meu puto? Está bem. Ainda bem. O Rui não sabe o que é que se passou com a Shakira e com o Piquet. Mas é, visto notícias. Bem, continuando. Estou a brincar, estou a brincar. Sabe quem é a Shakira, Rui? Boa, né? É boa ou não é boa, Shakira? É. Já agora, tens namorada? Ela está cá? Ah. Caiu, caiu que não estou. É boa, é boa, é boa. Fez namorada? E... Caí nesta. Não, e a namorada está ao teu lado, Rui? Tá. Posso falar com ela? Ela disse, ela disse que não. Nunca me tinha a... Posso falar com ela? Não! Minha querida, como é que se chama? Vanessa. está a ver? Eu não respeito o meu público. Vanessa, eu disse que a Shakira é gira e o Rui disse sim. O Piquet também é um gajo. São os dois. Ah, você é dessas? Sim, senhor. Eu dou-lhe o Piquet e ela diz, dá-me um bocadinho de Shakira para acompanhar, se acham por? O Piquet tem um sabor intenso. Mas pronto, Vanessa, sabe o que se passou com a Shakira e com o Piquet? Então eu vou contar. Shakira e o Piquet namoraram e depois casaram. Doze anos. Uma relação feliz. Shakira é lindíssima. Uma cantora de sucesso mundial, o Piquet, um dos melhores jogadores de futebol do mundo. filho, filhos, uma relação feliz. Mas acabou. Vamos tentar novamente. Uma relação feliz. Houve o ó na relação feliz. Eles estavam contentes. É pá, que merda, pá! Uma relação feliz que acabou. Porquê que acabou? Porque o Piquet pôs os cornes a achar aqui. De repente, é claro que te fãs do Piquet. Se eu encher essa vaca. Não, mas me deu os cornes. Agora a cena é. Como é que ela descobriu? Ela estava em torneio e quando voltou apanhou-o na cama? Não. Viu fotos? Não. Por causa de uma geleia de morango que ela comprava ao Piquet, não comia e ela chegou a casa e disse falta aqui alguma coisa. Imagina, como é que isto começa? Os gajos vão às compras e está lá a achar aqui da maneira. Sempre a pensar que tem trocos nos bolsos porque está sempre a fazer assim aquela merda à banda. E ela diz Ah, mira a Piquet da geleia. O gajo, a geleia, caralho, isso é uma merda, não gosto nada disso. E ela, ah, mas eu vou levar, vai levar, é um paro das cobras, vais ver. Ela mete a geleia no carro e todos os dias a esfargar na cara do gajo. Que é? O gajo disse, não gosto dessa merda. Ela passa. O gajo mete-lhe os corpos. Arranjou outra gaja, mais nova, levou-lá para casa. Pá, agora imaginem o perfil da gaja que nós estamos a falar. Que consegue ir à casa de outra mulher, nem a de outra mulher. É a da Shakira. É que se fosse uma gaja. Ah, foi à casa da Vanessa. Que se foda, come o Rui. Ó Vanessa, atenção, eu não te estou a ver. Não te estou a ver, nem estou a ver o Rui. Se for à Vanessa. A Shakira, a Shakira, ela vai à casa da Shakira, come-lhe o marido e come-lhe a geleia. E foi assim que a Shakira descobriu porque disse, falta aqui geleia. A Shakira até pensou comer o meu marido. Tudo bem, agora foda-me a Nutella. Normal. É pá, e atenção, até agora a malta diz, porra, o gajo, por palmas quem é que acha que o Piquet foi um carrão a ter, também ia deixar aqui. Ok, ok, grande percentagem se não quase toda a gente concorda. Mas eu vou defender o Piquet. Porquê? Eles acabaram há meses, quase um ano, e ela lança uma música a falar disso. E o Piquet, nada. Estás a ouvir, Rui? Não sabes a história, estou a contar. Piquet, nada. Ela lança a segunda música e o Piquet, nada. Há um mês e pouco ela lança a terceira música e o Piquet diz, ai, o caralho. Já chega. Cornes que eu te pus falam só dois, músicas são três. Há limite. É uma música por cada corno, vamos embora. Ela na música diz coisas como tu trocaste um Rolex por um Cásio. Passado dois ou três dias, o Piquet estava num programa de televisão. Não só com Cásio no pulso, como levou um Cásio a mais para dar a cada elemento do programa. Então imaginava um jogador de futebol do Barcelona, riquíssimo, a ir à loja dos chineses. Mira, quatro Cásios. Por quê? La Shakira? Oh, pois bem, pois bem. Ela diz, tu trocaste um Ferrari por um Twingo no dia a seguir. Ele entra num estúdio de Twingo. Twingo. O Piquet num Twingo. Eu estou a imaginar a chamada do Piquet para o agente a dizer estou, diz, nem sabes. Preciso de um Twingo. O quê, caralho? Um Twingo. Epá, está bem, deixa-me falar com o gajo da Renault. Epá, daqui a duas, três semanas tens isso. Não posso esperar. Desliga o telefone e gasta 15 mil euros! 15 mil euros! Para foder a cabeça a anjo. Quão magoado ele teve de ficar. Agora a cena é ela escreve uma música, ela escreve duas músicas, ela escreve três músicas. Passado quase um ano de eles acabarem. E é aqui que eu defendo o Piquet. Eles acabaram porque a Shakira deve ser chata como o caralho. Porque, mano, já acabou e ela lalalalalalá pum, já chega, mano. Três músicas, mano. Imaginem, o gajo por acaso é meu fã que eu sei que ele mandou-me mensagem. Olha, Rubem, vou-se rir para o caralho. Não têm pessoas famosas que vos sigam, pelo amor de Deus. O gajo mandou-me mensagem. Ah pá, vou aí ao Sardar Bandai. Veio ao Sardar Bandai. Eu tenho ficado no Rostopai Natal. Quem teve cá sabe. Vivem o Piquet ou não vivem? É verdade, é verdade. Isto é isso. Estou lindos para a vida, caralho. Isto, caralho. Porra, se quando eu precisava alguma coisa pergunto logo ao gajo. Viste ou não viste? Estava lá, estava. Foi-se o Piquet. Estava o Piquet. E a outra estava com as leias da Shakira na mão. Eu vi-se isso agora. O gajo, imagina pá. O gajo sai de casa. Vem aqui. Fica longe de Barcelona. Está-se bem. Mas vem de casa. Ficou sem bateria no telemóvel. Mano, chega tarde à casa. Chega, já está a Shakira com o bloco de notas. E o Piquet. Mano, já chega de músicas. A cena é que eu tenho informações privilegiadas que dizem que esta não vai ser a última música da Shakira. A Shakira agora vai seguir um outro caminho. Vai começar a pegar em grandes êxitos dela e vai alterar a letra para dedicar ao Piquet a atual namorada. Acho que a próxima que ela vai lançar é aquela do... Camina, mina. É, é, é. Vaca, vaca. É, é. Bem. Mas muito boa sorte para eles que continuam ricos como a caraça. Isso é o que me chateia. Porque, imagina, o Piquet e a Shakira separam-se. Dinheiro para aqui, dinheiro para ali, advogados para aqui, advogados para acolá. Mano, só para teres noção. Eles durante a relação a Shakira estava na casa dela e o Piquet disse olha, deixa eu comprar uma casa. Aonde? À frente da casa da minha mãe. E a Shakira disse pá, claro que sim. Entretanto, eles acabaram e ela nunca pensou que isto podia acabar. Então eles acabam e a veranda dela dá, não é mesmo ali ao lado, mas dá para a casa da ex-sogra. É a ex-sogra a ligar a dizer não conto sem saber. Dá para a casa da ex-sogra. Então, ela não estava lá porque ela está em tour mundial. Ela ligou para os empregados da casa dela. Sim, porque há gente que vive na casa da Shakira. que não é a Shakira. Eu poder viver em minha casa já é uma sorte. A Shakira delega. Olha, hoje vais tu para lá. Então ligou e disse olha lá, oh Juan, que eu é espanhol também, vai aí à loja de cedas do Halloween e compra uma bruxa. Para quê? Então o que é que ele fez? Na veranda pendurou uma bruxa gigante e meteu a dar esta música para o Piquet em altos berros. Eu acho que vocês não perceberam a gravidade do que eu a querei dizer. Ela está em Miami e diz olha lá, a minha sogra está em casa, está. Que puta! Sem necessidade nenhuma. E mano, e assim foi, o Piquet, só para chatear a ex, comprou um Twingo. Mano, há malta que quando se separa, volta para a casa dos pais. Nem consegue suportar uma renda. Quanto mais comprar um carro, só para chatear a outra. Mano, o gajo comprou um Twingo, eu, se a minha namorada acabar comigo agora, eu tenho de ir a pé. Aliás, depois de algumas coisas que eu vou dizer ao longo deste espetáculo, eu nem sei como é que eu vou para casa. Mas, não faz mal. Nem é? Estão-se divertidos ou não? Sim! Vamos chamar o meu primeiro convidado ou não? Sim! Senhoras e senhores, recebam com um forte aplauso o meu primeiro convidado desta noite, convosco, Hugo Soares! Salva de palmas, Ruben Branco. Meninos, nunca vos aconteceu estarem a fazer amor com a vossa namorada e de repente, do nada, ela começa a chorar. E vocês ficam sem saber se estão a magoar ou se é porque está a nascer o primeiro dente. pois é. Eu fui pai obrigado há seis meses, tenho um bebê com seis meses. o que quer dizer que já não pino há mais de um ano. Não estou a brincar, a última vez que pinei foi em janeiro, o ano passado. Eu lembro-me da última vez que pinei porque na última vez a fazer amor com a minha namorada e passei a minha mão na mama esquerda dela e à esquerda dela a minha direita e senti um caroço. E eu sei que vocês, homens, estão a pensar se vissem isso na vossa namorada se sentissem um caroço vocês iam ficar preocupados. e as mulheres iam querer saber se vocês sentissem isso. O que é que eu fiz? Não disse nada. Vou dizer na próxima terça-feira. Que é para acabar com a ideia que a minha namorada tem que eu no dia dos namorados nunca lhe faço surpresas. Oi malta, eu quando... Primeiro, a minha namorada a minha namorada é bate-mal dos cornos. No outro dia chegou a casa e entrou-me no quarto e começou aos gritos. És um filho da puta que não quero mais nada contigo não sei o que é e olha, para já, boa noite. Depois cumprimenta a minha amante se acha boa. Lá por ser prostituta podes cumprimentar. Podes não gostar de prostitutas mas foda-se, é mãe do Ruben. Malta, foi o meu tempo. Recebam com um enorme aplauso Ruben Branco. Seguimos e seguimos Hugo Soares. Agora, a verdade é, este espetáculo chama-se ainda mais um dia dos namorados. O ano passado eu lancei mais um dia dos namorados e este ano ainda mais um dia dos namorados. Eu sei que o Hugo já perguntou mas eu não pude ver as respostas por palmas há casais na sala em que estejam os dois. Ok? Que maravilha. Vou pegar aqui na malta da primeira fila porque porque da primeira fila para trás não vejo nada. Por isso ali no canto temos um casal, certo? Minha querida, como é que se chama? Como? Ana e o? Olá, Paulo. O que é que faz da vida? Olá, no Casino da Póvoa. Ah, isso é fixe, pá. Mas faz o quê no Casino da Póvoa? Vigilante de jogo. Vigilante de jogo. Então, olha lá. Fazer batota lá é complicado. Ó, Paulo, conta aí. A gente esta não mete na net. Ana, o que é que faz, minha querida? Vai no hospital. Para onde vai a malta que tenta fazer batota no Casino da Póvoa? É isso. Já vivem juntos? Não. Não, ok. Então, parte do pressuposto que ainda não casaram e ainda são namorados. Então, dia 14 é um dia para vocês. Ok. Paulo, já tens planos para dia 14? Já tem. O gajo... Eu pergunto, Paulo, já tens planos? Eu digo, temos. Como quem diz, ela organizou e eu vou. Foi isso, não foi, Ana? Pois, eu compreendo. Paulo, fazes parte de uma percentagem muito pequena que pode dizer assim, fazes tu sem ouvir-o? Pois, porque tu não queres saber de nada. Ana, o que é que vão fazer dia 14? Se não for uma coisa muito íntima? Se for, não pratiques. Não, não foi o Mondino de Bastos. A relação não está bem? É isso? Chegou a uma fase da relação deles que eles dizem, Paris. Não? Era para ser Paris? Ela por ela. Acho que eles têm lá uma antena da Rennes. Se vocês imaginarem com força, aparece a Torre Eiffel. Que lá, Sancho? Não há. Mas a qualquer pasteleria teve um pastel de nato a sair. Mondino de Bastos. Há lugar a uma casa, há lugar a um quarto. para um hotel. Eu nem sabia que havia hotéis em Mondino de Bastos. Mas é um hotel fixe? Quantas cerelas, Ana? Para um hotel. Pois é. É barato no booking e aí está feito. Foi ao booking e organizou o preço mais barato. Pão! É mesmo este. Mondino de Bastos que se foda. Para quem é que tu queres saber do prato se a comida é a mesma? Estou a brincar. Estão juntos há quanto tempo, Paulo? Dois anos. Cinco meses. Então, este vai ser o... Segundo. Estou a fazer contas, filho, tem calma. Não posso ser engraçado e inteligente. Não sou uma ou sou a outra. Vai ser o vosso segundo ano. O primeiro ano. O que é que fizeram? Pois é. Deixa-te lá também. O gajo está a pensar. Eu sei o que é que eu fiz. Não sei se foi com ela. Mas... Mas já passaste dias do namorado solteiro, Paulo. O que é que preferes? Agora deixe-me rolar. Prefere estar com a Ana, certo? Claro. Se eu não te desafasse agora, puto. Estavas pior que o outro que disse que era boa ao lado da namorada. Eu já passei dias dos namorados solteiro e já passei dias dos namorados em relações. O último dia dos namorados que eu passei solteiro foi em 2019 e eu sou sincero. Eu estava a te perguntar o que é que tu gostaste mais porque eu lembro-me em 2019 eu tive pena porque estava solteiro e eu só vi. E ao Instagram aquilo à verdade parecia televendas. Toda a vender anéis, a vender brinks, a vender jantar fora, tudo. Uma cena fantástica. Mas eu senti que estava toda a gente bem. Vão todos passear e não sei o que. E eu tive pena. Desde então eu passei todos os dias dos namorados comprometidos. com a mesma pessoa. E este ano eu tenho ainda mais pena de não ter aproveitado melhor aquela altura. Porque hoje em dia, Paulo, achas que na minha relação eu posso fazer a jogada do decido que eu depois apareço? Jamais, mano. Aliás, a maioria dos homens que estão aqui não tem a tua sorte, Paulo. A maioria dos homens que estão aqui tem de ir para o dia dos namorados não na condição de namorado mas na condição de organizadora da viagem de finalistas. Temos de nos preocupar onde é que se vão divertir, onde é que vão comer, tentar levá-la para o quarto e com sorte ela não vomita. No meu caso é difícil. E ela não bebe. Mas é isto que ela vê quando chega. Como se italiano chegas a casa vês a isto tudo e dizes mas eu lembro houve um dia dos namorados muito especial. Eu sou de Lisboa para quem não sabe. És de onde, Paulo? Na Póvo. Na Póvo. Faz sentido. É na Póvoa o gajo nasceu na Póvoa vive na Póvoa trabalha na Póvoa vai até ao Porto e diz estou no estrangeiro. Ao ponto de confundir Mondinho de Basto com Paris. Faz sentido. Faz sentido. Mas sabes que há mais para além de Coimbra. Já foste a Lisboa, Paulo? Uma vez. Várias. Duas. E o gajo se me diz uma para ir e uma para voltar. Na verdade fui ao Algarve e parei na segunda circola para abastecer. Não, mas eu sou de Lisboa e Lisboa é uma cidade que tem muita coisa boa. Chega a mijo e imagina aquilo que tens a terra não é? Da terra para lá é água ou o Tejo ou o Atlântico da terra para cá é mijo. Na grande maioria da zona mijo, esgoto e ocasionalmente ganza mas mas na parte da água nós temos muitas praias e aqui lá há praias que são muitas giras porque tem areia e água e é uma praia. Mas ao lado é capaz de já ter uma praia que tem água mas antes tem areia que é uma coisa totalmente diferente e então são duas praias totalmente distintas e ao lado desta é capaz de ter uma que tem areia só que a dada altura a areia desce e por cima dessa areia tem água que é uma merda que também vocês não estão habituados calhar. E já vi umas que tinham água só que para a água não vir eles começaram a meter areia e então aquilo fica com areia e depois fica com água pá, é uma praia todas estas são muito diferentes e então há um dia que a minha namorada diz pá, este dia dos namorados podia ser diferente podíamos ir a Lisboa e eu claro que sim visitar a mamã vamos embora lá assim chegamos a Lisboa e diz vamos passar o dedo dos namorados na praia vamos à praia Paulo tu sabes que o dia dos namorados é em Fufreiro a burra não sabe aparentemente não sabe vamos à praia eu disse pá, pelo amor de Deus nem sequer está sol durante o dia nós não vamos durante o dia vamos durante a noite ah não então faz o sentido do caralho então realmente eu é que estava a ser estúpido vamos embora à praia à noite claro que sim em Fufreiro claro que sim é uma praia qualquer à praia do Guincho para quem não conhece a praia do Guincho vocês aqui em cima dizem que têm as nortadas as nortadas fazem o estágio na praia do Guincho a praia do Guincho olha para as nortadas e diz pá, podia ter talento mas abandonou a carreira cedo no Guincho vocês estão a ver mano eu cheguei à praia do Guincho e estás a ver quando está tanto vento que tu sou burro do vento mano estava tanto vento naquele dia que eu chego à praia do Guincho e sou isso burro do caralho o próprio vento a olhar para mim o que está a fazer pá estava lá tranquilo e ela diz vamos à água estou claro pá porque aqui como está calor está aqui a levar com o sol água ainda que eu estou quente pois tu estás eu não eu não ah vamos à água só te peço isso eu um gajo quando está numa relação há pouco tempo e quer pinar um gajo diz que sim um gajo diz sim senhora pá vamos para a água qual é que é a cena todos nós sentimos a água gélida e dizemos ui que frio mas há uma parte do corpo dos homens que não diz só ui que frio o pé ui que frio o joelho ui que frio chega a esta zona e diz ah é uma espécie de instinto de sobrevivência que vamos lhe chamar pau se não meves a mal mas o pau tem um instinto de sobrevivência que é assim que entra à água o pau fica timidinho e encolhe ou seja por normal o pau está assim para um lado a minha para este assim que entras na água o pau vai e fica muito pequenininho ui que pequenininho que eu fique que eu até me assustei que eu cheguei dentro da água e disse assim olha fui levado pelo maré eu olhei e disse mas também o gajo já esquece que ele foi simbora deixou os tomates então parecia só um senhor careca mas aqui com um peru e o gajo ainda lá estava obviamente não foi depois voltou e disse desculpa arrependi não o gajo estava lá só que imagina normalmente a pila estava assim eu olhei para baixo e a minha pila estava assim aliás estou a mentir como eu não sou possível com o cisada e o bolo ligou o bolo ligou oh Adriano queres fazer uns minutos é uma cena especial dia dos namorados eu estou solteiro se calhar não tenho assim muita coisa para dizer vai fazer em março um ano que a minha namorada acabou comigo daqui a uma semana faz um ano que eu fui ao Brasil ao carnaval não sei se está interligado pronto como solteiro que sou eu gasto muito dinheiro em motéis e há uma cena eu vou vos dizer isto e homens para vocês brilharem e mulheres também se quiserem há uma cena que mostra o profissionalismo e a experiência que vocês têm e o outro lado percebe que é quando vocês vão a um motel levem sempre uma garrafa de água de litro e meio opa e eu fiz isso com ela com essa minha ex-namorada para a primeira vez aqui íamos para um motel e eu quero ali ela ia a conduzir chegamos ao motel ela vai à mala saca de uma mochila eu com a minha garrafa de água de litro e meio achava que estava a fazer um brilhareto eu juro que isto é verdade juro juro ela chega à cama tira a mochila abre a mochila despeja meus amigos vai em 10 barras da prozes aqueles chuminhos das crianças aquela fruta não estão a ver o meu pânico não estão a ver por isso já sabem era para casar se eu não tivesse ido para o Brasil não mas para casa aprendi muitas coisas com ela ela já vive sozinha e eu costumava ir à casa dela porque eu não vivo com os meus pais e costumava ir à casa dela e ela é assim muito mente aberta uma vez fui ao quarto de banho e ela deixa tudo assim espalhado e eu vi lá uma cena de pôr no cu não tem outro nome é tipo é de usar no cu opa e eu estava lá tipo fiquei estava sozinha ela estava naquele dia e ela disse será? está sempre até experimentar é verdade não é tipo quem disse que não gostava de sushi experimentou ao menos opa e eu experimentei aquilo e vocês não estão a perceber não estão a perceber é incrível eu só pensava para mim Adrian 31 anos para descobris que esta merda existe papel higiênico úmido foda-se é incrível é incrível 31 anos que eu demorei não mas opa acabamos porque ela era muito ciumenta é verdade acabamos por outras coisas mas acabamos porque ela era muito ciumenta se ela tivesse perdoado não mas ela não quis perdoar mas também tinha defeitos atenção ela também tinha defeitos ou mais defeitos é que ela era vegana é isso mesmo há algum vegano aqui como é que tiveste forças para bater palmas mas ela está assim pai tu não devias comer olha tu sabias que a vaca prejudica o ambiente depois também até saiu foi uma notícia qualquer da Universidade de Coimbra que a vaca prejudica o ambiente é mas opa mas eu não conseguia perceber tipo a vaca prejudica o ambiente opa não conseguia perceber e estávamos num dia a jantar e ela estava com essa tanga aí a vaca prejudica o ambiente todo e eu não percebo e de repente começa a tocar o telefone e era uma chamada da minha ex-namorada aí eu percebi aquela vaca ligou-me e ficou um ambiente de merda muito obrigado muito obrigado este foi o meu tempo como sempre uma no branco antes de chamar o meu último convidado desta noite eu queria tocar num assunto bastante sensível mas jovem como está tudo bem camisa branca fica-lhe muito bem o senhor ao lado é a sua namorada exatamente o senhor como é que se chama minha querida Inês namora com o André 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 que idade é que tem? 22 22? sim aí tu estás mal eu pensei assim isto é um trintão que sacou uma miudita e tal já vou brilhar chega aqui está todo foda 22 na restauração da carne de uma pessoa fazes o que André? sou fisioterapeuta fisioterapeuta bem precisas Inês o que é que fazes na vida? sou estudante de arquitetura isso emocionante e vives o curso? ou seja é uma área que tu tu andas na rolhas para um prédio e dizes é que anda prédio 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 eu olhei e disse oito sete andares filha da puta de prédio oh mano oh mano até estou aqui não sei não tem noção estou aqui com umidade no WC oh mano ai é tanto o botão André e está ele senhora muitas felicidades para vocês são muito jovens não dá para para tentar esta tese que eu tenho mas o casal ao lado se calhar dá com sorte não são um casal são um casal? são um senhor ok e a querida como é que se chama? Natália 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 velha Natália velha antes sequer não tem 22 pois não Natália mas já teve já tive a Natália quando tinha 22 ainda era preto e branco coitada vou brincar não é nada não é nada chá suze isto não é nada eu agora estou muito mais calmo agora consigo eu brinco com as pessoas e a malta rir mano eu ouvo tipo há um ano e meio e está aqui o Yuri que não me deixa mentir nas primeiras datas oh não tem noção quantos dias há pessoas que eu mandei para o psicólogo agora hoje em dia não Natália e o Ricardo como está tudo bem? que idade é que tens não é a inscrição? 30 até 29 top Natália sei que não se pergunta a uma senhora 46 a Natália gosta dos novinhos ela já com 18 anos idade para conduzir para ver e estava o Ricardo ah, 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 ah ah, ah ah, vês Ricardo estás há quanto tempo com a Natália? à nova à nova já era a Natália uma mulher vou brincar não é assim tão velha não é assim tão velha oh, caramba eles é que se estão a rir vocês sabem que eu não sei se já tiveram relações anteriores ou não mas eu tenho esta ideia posso estar errado se vocês acabam não é vocês em específico é pessoas que estão na mesma situação Paulo, que idade é que tu tens? o que é que se passa com vocês? é que eu tenho 30 mas 30 já é 30 e a malta olha e diz ei, não, tem 30 anos ok, pronto faça-se bem esse gajo tem 22 é mais careca que eu o pau tem 26 e vai para o mundinho de baixo não há sonhos a nova geração não sonha mas bom o Ricardo e ainda tal eu acho que uma relação na altura de vida que eu estou agora com 30 anos se por acaso eu e a minha namorada acabámos ela vai ficar mal mas pior do que isso não sou eu é a próxima gaja que vai estar comigo porque há uma grande diferença e agora viu-se o silêncio que ficou na sala como quem diz será que ela está cá? está seguimos corajosos o que eu digo é os homens e as mulheres são muito diferentes as mulheres social histórica e culturalmente sempre foram muito melhores que os homens a nível de perdoar perdoavam merdas que nem deviam perdoar felizmente hoje em dia já não acontece tantas vezes mas durante muitos anos elas perdoavam coisas que não deviam imagina estão juntos há dois anos e meio o pau chega à casa o Benfica perdeu e está a Ana ah não sei o quê e o pau dá-lhe aquela dia a seguir aparece o pau com rosas chocolates meu amor desculpe perdi a cabeça e a Ana era capaz de dizer foi uma besta em exemplo um pequeno juízo está ultrapassado semana a seguir a Ana deixa queimar o jantar e a Ana era capaz de dizer ele tem mal vinho ele não tem mal vinho ele é uma besta mas as mulheres defendem coisas que nós homens fazemos que se fosse ao contrário jamais jamais qualquer coisa que o Ricardo sinta que a Natália faz de errado nunca vai permitir que a próxima faça também qualquer coisa que a Natália faça que o chateie a próxima jamais pode repetir imagina Ricardo a Natália grita contigo e há a gente percebe o silêncio um gajo sabe que a mulher grita com a pergunta tu mulher grita contigo não é com este mal ela tem de falar alto e muitas vezes mas pronto imagina imagina a minha relação a minha namorada grita comigo nós acabamos a próxima jamais jamais um gajo vai permitir que ela grite de volta porque um gajo fica com traumas elas acabam desabafam cá a amiga ficam ali a babar para outros gajos quaisqueres vão lá para cima à noite lá para as ladies nights e o caralho esquecem-nos nós ficamos traumatizados para a vida ela grita comigo a próxima não vai gritar seja em qualquer zion for até pode ser durante o sexo eu estou com ela estou a mandar não estás a gostar e ela sim estás a gritar com quem eu sou sincero a meio deste texto houve um silêncio da vossa parte e eu pensei se a malta não rir no fim vai ficar só um ambiente merda a Natal eu não rio muito e eu pensei realmente a vaca prejudica o ambiente estou a brincar vou 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 a brincar pensou que éramos amigos não é? fui uma besta eu sei é que mais vezes eu digo merdas que até eu fico foda esta não tem nada a ver com o dedo de numerado antes de chamar o último comediato uma vez eu estava a atuar acho que era São João São João de Verde não era olha lá o Sivac é Passos Brandão Passos Brandão estava a atuar em Passos Brandão era uma noite que o meu querido amigo Joel Ricardo Santos não sei se por palmas quem é que sabe quem é o Joel Ricardo Santos ok o Joel para quem não sabe o Joel neste momento está no vai ao racha lá está o vai ao racha é o novo programa da TVI onde há o Pedro Teixeira há uma senhora tipo Alenca a mostrar as coisas e há um gajo muito mal vestido que é o Joel então eu estava mas o Joel organizava uma noite que era de duas em duas semanas em Passos Brandão e pá era uma noite para nós íamos testar coisas então às vezes as piadas resultavam outras vezes não e aquilo não havia cachê a condição era ok a malta vai não recebe o pagamento é um jantar antes que nem sempre é sensato dares um jantar com bebida à descrição porque eu fui lá houve quatro datas eu fui a três três bebedeiras que eu apanhei antes de ir a palco a parte fixe é eu esqueço-me das merdas então o João Fáquil grande colega meu contou-me que eu estava a falar com uma senhora Natal eu veja que o que eu fiz consigo não foi nada eu estou a falar com ela e não sei o que então e trabalhas no que? e ela diz uma loja esquisita que era uma loja de roupa local e eu ah a sério? estou de beba ah sério? então e como é que foi? e ela o que? e eu desisti dos teus sonhos ah mas o Fáquil disse tu estavas com um brilho nos olhos eu estava contente eu estava a pensar assim olha foda-se vou dizer epá e então eu vou a mal está a ver com aquele tom de quem está fodida vou a mal eu não então após amor de Deus adoro que me chamem vaca olha nuuuh agora agora o que é realmente importante é Natal e quem é que teve a vida de ficar foi Natal eu o Ricardo Ricardo já te fodeste meu puto está tudo ei senhora está bem senhoras e senhores recebam com um forte aplauso o último meu convidado esta noite Nuno Acerda boa noite olá tudo bem malta dias dos namorados não é eu tenho namorada a minha namorada é muito mais gira do que eu muito mais gira do que eu ela é ela é tão mais gira do que eu que se ela for um bocadinho mais à frente na rua a malta pensa que eu vou assaltar ela ela é muito gira é assim eu estou com a minha namorada há dois anos portanto me parece uma forte aplaude acho que eu dois anos acho que o momento mais tenso da nossa relação foi quando eu conheci os pais da minha namorada foi quando eu fui jantar a casa dos pais da minha namorada eu lembro perfeitamente a gente namorava há cerca de três meses ela chega ao pé de mim um dia e diz-me Nuno acho que está na hora de conhecer os meus pais e tal podias ir lá a casa a jantar e eu ia, 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 marcar isso e ela não, estava a pensar hoje e eu mas hoje o dia de agora ela ia, porque não e eu claro se calhar eu não sei o que falar com os teus pais eu nem conheço sequer bem os teus pais eu nem sequer sei o que é que a tua mãe faz e ela virou-se para mim e disse-me a minha mãe é engenheira química texta e eu disse e eu nem sequer sei o que é que a tua mãe faz ao menos sei o que é que o pai dela faz que ela tinha-me dito o pai dela era e disse-lhe ao menos já sei o que é que o teu pai faz ao menos o teu pai eu conheço um bocadinho melhor tu disseste que o teu pai era militante e ela virou-se para mim e disse oh Nuno eu não te disse que o meu pai era militante eu disse que o meu pai era militar militar mas pum 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 e ela militar e eu oh que era se só me diz essa merda agora ela calma tipo ele já está reformado agora era tempo e eu a pensar para mim vai lá ao menos a pólvora já está seca e de toda a gente que podia não gostar de mim na fama da minha namorada a pessoa que mais me odiou foi o cão da minha namorada é assim pessoal eu tenho que falar do cão da minha namorada porque o cão da minha namorada custou mil e quinhentos euros mil e quinhentos euros por um cão vocês sabem quanto é que custa o meu carro? eu não tenho um carro porque eu não tenho mil e quinhentos euros sabem quanto é que custa o meu cão? uma viagem à chuva ao meu pai é uma verma da estrada foi o que custou e é que na próxima o meu pai trouxe o meu cão mais fodido o meu cão veio todo fodido para a minha casa uma pata partida um olho para fora o meu cão não custou mil e quinhentos o meu cão parecia que devia mil e quinhentos euros a alguém ele estava na merda aquele cão o jantar até correu fixe não conheci só os pais da minha namorada conheci também o irmão da minha namorada adivinhem é militar eu senti uma merda naquela mesa juro porque a certa altura comecei a pensar fácil é o pai que é militar é o irmão que é grande patente porque ele é mesmo tipo grande patente e bela com decorado e níveis no counter-strike o gajo é fodido ele mata tudo e todo lado é uma coisa se neste momento houvesse uma guerra e eu tivesse de ser chamado eu ia ser ridículo eu ia ser uma vergonha para a família da minha namorada porque eu não tenho condições pessoal olhem para mim e é que depois eu sou um gajo muito pequenino não sei se vocês já repararam eu sou muito pequenino e não há capacete de espalta-maio eu tenho uma cabeça muito pequenina não há capacete de espalta-maio desta cabeça eu ia ter um capacete aqui a balançar aqui o tempo todo ia ser ridículo e outra merda que eu não ia conseguir lidar na guerra com o irmão da minha namorada porque ele era acima de mim ele ia mandar em mim e já é uma merda ter que lidar com ele lá em casa que ele é bom e autoritário e já é uma porcaria ter que lidar com ele e eu ia ter que lidar com aquilo na guerra e ele ia estar a gozar comigo ia ver-se para mim e dizer assim ei ô Nuno nem sequer sabes pegar numa pistola e eu é mas a tua irmã sabe pessoal meu nome é Nuno Lacerda muito obrigado a todos com vocês Roberto Branco Senhoras e senhores tudo Lacerda sabem que ser uma pista não é fácil não é fácil uma fase na minha vida já nesta relação que eu tive passei uma fase com muito stress então tomei um uma cena uns calmantezinhos naturais não não estou a falar a sério a merda chama-se vale o desperto stress passa a publicidade uma cena maravilhosa que se compra na farmácia não é preciso receita a minha irmã toma aquilo não faz nada o meu cunhado toma aquilo não faz nada o meu sobrinho de sete anos toma aquilo e diz vai gozar com o caralho eu tomo aquilo e bato pelos quatro então meto um ao meio dia às oito da noite ainda digo pois há um dia que eu estou muito stressado eu tomei muito pouco eu não cheguei sequer a metade daquela daquela cartolina que vem mas eu tomei a maioria numa viagem que fiz a Lisboa e houve um que eu tomei já na minha casa com a minha namorada foi num dia que nós fomos jantar à casa dos pais dela eu estava muito stressado faço trabalho acho que foi na altura também do Covid ou seja não sabia como é que ia ser o meu portudo a minha vida é uma merda a maldita arranja um trabalhinho não vou tomar um comprimido fica muito uma diva sou uma diva pão meto aquilo no bucho mano mal meto aquilo no bucho snooze pff como foi isso? a minha namorada sai do trabalho apanha-me vamos jantar com as mãos pais chegamos lá à casa está lá a mãe dela a servir a comida não sei o que e os homens dizem Ruben estás bem? sim e a mãe dela tu estás muito calado estás muito cansado passo muitas ambulâncias aí passou-se o jantar todo assim e a família dela a pensar coitado do homem deve estar de rastros chegamos a casa e a minha namorada ficou muito chateada comigo porque ela disse não eu não vou citar tal e qual o que ela disse também já passou há algum tempo e não me recordo bem mas foi algo do género tu és uma merda não foi isto foi tipo ah tu só queres saber e se fosse um jantar com os teus amigos estavas lá como é que a minha família nada e eu e estão a ver aquelas discussões em movimento vocês estão aqui e quando dão por vocês estão a discutir noutra zona da casa algum motivo a gente estava a discutir na sala de repente não sei o que há uma altura que ela está na casa de banho a minha casa de banho tem dois degraus da sala para a casa de banho então tu anda para cima dos degraus está ela lá em baixo ah e tu não dizesse nada à minha mãe e meia a falar contigo e tu a cagaves-lhe na boca ah mas tu estás a ouvir é que eu estou a falar contigo e tu não respondes é para o rumo e irrita-me tanto quando tu não és capaz de falar comigo caralho mano ela pá 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 eu parecia intocável naquela manchinha tudo o que ela dizia o que vem de baixo de nomatins porque ela estava dois caralhos ela e eu nada e tantas aquelas discussões que tu estás não ela já está eu pensei vai morrer aqui morrer aqui tem que tem que tem que tem que a altura vai que eu não dizes nada só isto já justificava um tipo de caçadeira mas eu sou audaz estás muito irritado vou jogar a minha casa não é grande eu não a vi durante uma hora e meia ah mas ela lida mal quando tu tomas compromidos bem ela pergunta esquece-me de lhe contar ou seja a minha namorada pensou só este atrasado mental pá está-se a cagar para toda a gente. Mas eu depois expliquei-lhe. Ah, no dia a seguir, passaram uma semana que eu pensei assim, pá, também, quem está chateado um dia, está chateado seis ou sete. Passaram uma semana, digo, olha, lembras daquele dia? É pá, ouroa, tu nem me falas dessa maneira. Eu, nem sabes. Muito bem. Senuso. E ela diz, pá, e com alguma razão, olha lá, ouroa. Mas porquê que tu não disseste mais cedo? Que estavas medicado. Eu disse, pá, que assim que eu tomei aquilo, eu liguei o foda-se. E eu ouvia a tua mãe a falar comigo. Ah, ouvias? Ouvia. E então, foda-se. Pessoal, o meu nome é Rubén Branco. Espero que se tenham divertido esta noite. Muito obrigado a todos que tenham vindo. Obrigado, Rubén. Obrigado, Rubén. Obrigado. Obrigado, Rubén. Obrigado, Rubén. Obrigado.